Está sendo discutido desde março na Câmara de Rio Preto um projeto de lei da Prefeitura que regulamenta o uso de aplicativos de transporte na cidade. O problema é que alguns pontos do projeto preocupam os motoristas. Tem muita gente com medo de não poder mais prestar o serviço na cidade. César é presidente da Associação de Motoristas de Aplicativo de Rio Preto. Ele trabalha há dois anos na atividade e tem acompanhado a proposta do Executivo que regulamenta a atuação dos profissionais. Pela proposta que está sendo apresentada novamente, nós fizemos uma pesquisa e vimos que 26% agora também ficaria impedido de trabalhar com esse novo projeto. Estamos tentando ainda diminuir essa taxa, esse percentual, para que satisfaça vários motoristas que ainda não estão adequados à regulamentação. Entre os principais pontos prejudiciais do projeto, está a obrigatoriedade do motorista ser o proprietário do veículo utilizado, além do tempo de uso do carro, que a princípio seria de até 8 anos. O projeto foi enviado à Câmara em março e está sendo analisado pela Comissão de Justiça e Redação da Casa Legislativa. Atuam hoje na cidade 5 mil motoristas de aplicativo, que mesmo com as alterações no projeto, vão precisar se adequar para trabalhar na cidade. Segundo o presidente da Câmara, oito itens foram alterados e o projeto já deve entrar na pauta de votações na próxima terça-feira. Esse projeto teve bastante discussão entre as categorias envolvidas, entre a Prefeitura, entre os vereadores e nós avançamos muito. Muitas das reivindicações dos aplicativos foram atendidas, uma concordância. Segundo o secretário de Trânsito, pontos como a obrigatoriedade do uso de adesivo de identificação nos veículos não devem ser mudados. Também não vejo problema nenhum em colocar adesivo, que a argumentação utilizada, eu entendo que ela é totalmente furada, teoricamente. Porque a alegação, depois eu vou andar com o meu carro, com a minha família, vai estar aquele adesivo tamanho pequeno, isso não vai prejudicar em nada.